E aí pessoal, hoje eu estarei mostrando pra vocês aí como fazer aí o template do Orgas aí no Panzoide. E primeiro de tudo pessoal, eu peço pra vocês aí dar uma olhada aí no template que eu postei lá no Panzoide, se você não viu aí. Nesse template aí eu pedi 20 likes aí para o tutorial e passou e chegou aí a 70 likes e eu estarei fazendo aí o tutorial hoje de como fazer uma intro lá. Primeiro de tudo, vocês vão lá no site do Panzoide, Panzoide.com, todos já devem conhecer essa primeira opção, TIPMAKER2, espere ele abrir aí. Depois de tudo, você estará escolhendo aí o frame rate aí que vocês querem, 30 ou 60, deixa 30 ou deixa 60 aqui mesmo. É, depois desses seconds aqui, vocês vão colocar os segundos aí que você quer o tamanho da intro aí. Aqui tá 6 segundos, é o padrão, eu vou deixar ele 11 segundos, porque eu tenho uma música aí de 11 segundos aí que eu já cortei ela aí, certo aí pra eu me colocar aqui. Depois de tudo, vocês vão lá embaixo aqui nessa opçãozinha de música, selecionem a música que vocês querem aí, eu já tenho uma música cortada como eu mencionei, essa daqui. O formato pode ser o Rave aí, o MP3, tanto faz, ó. Se a música carregar aí corretamente, vai aparecer assim, ó, essas ondas aí sonoras dela, até o fim aí, ó. Vou tocar aí, vou tocar aí a música pra vocês verem, tipo uma base. Como vocês podem ver, é um funk, é, depois de tudo, vocês estarão ouvindo aí nessa opção desse cubo aqui, ó. ADD Object, Shape, RETANGLE aqui, ó. Depois de ter selecionado ele, vai aparecer esse retângulo aqui, ó. Retângulo aí normal. Vocês vêm aqui nesse widget aqui, ó. Coloca 100, embaixo também 100. Depois vocês vêm aqui no custom. Essa opção aparece aqui, custom. É, deixa aqui nesse metal, né, zero. É, vem aqui em texture, seleciona ela ali. Aí vocês estarão procurando aí uma cartão drogas aí que você tiver. Ou se você não tiver, coloca qualquer outro tipo de imagem. Eu baixei essa cartão aí, template, aí no, no site aí do YouTube aí, no canal. É, você seleciona ela aí, tem que tá em PNG. É, ela vai ficar assim aí, ó. Se você aumentar esse metal mesmo, vai ficar mais escuro, ó. Se você quiser bem escuro, ou mais claro, sei lá. Depois vocês vêm aqui em transparência. Clica aqui em ON. Ativa a lei. Essa transparência vai ficar aí, ó. Transparente, tipo... Ou a cartão aí vai ficar transparente. Depois aí, se você quer um... Aqui atrás também aparece a cartão. Você vem aqui nesse shape, no retângulo aqui. Copia ela. É... Vem aqui embaixo nessa opção aqui, ó. Render side. Coloca back. Aí, ó. Já estará na frente e atrás aparecendo. Como vocês podem ver aí. É, depois aí de tudo. É... Vocês vêm nessa opçãozinha aqui, FX. Deixa... Marca esse olhinho aqui para aparecer aí. Dedefect. Vendo na opção aí, duplicate. Tem outras opções aí também, se você quiser usar outros efeitos. Coloca aqui um. Aí, vocês estarão... Vendo aí a batida das músicas aí de vocês, ó. Aqui, ó. Aqui é uma batida. Você seleciona. Seleciona a marca aqui nesse... Maisinha aqui, ó. A DDK frame. E marca atrás também. Aqui vocês colocam o valor que vocês quiserem. Quanto mais você... É... Diminui aqui, ó. Ele vai aumentando. Você colocar 700, 600 reais. Ficou... Você pode colocar o tanto que você quiser, ó. Colocar 700. Base. 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 Não vai ficar seca assim não, que depois ainda eu vou colocar os efeitos ali na câmera também. Você vai vendo aí, ó. Cada batida aí da música. É... E vai colocando aí os frames. Aqui, ó. Tem outra batida aqui. E tem outra batidinha aqui. Colocar um atrás. Um da frente coloca 700. Base. Base. Ele vai fazer tipo esse efeito. Depois de vocês terem completado tudo aqui. Você vem aqui embaixo na câmera. Essa opção da câmera aqui. É... Vem aqui em shake. Marca aqui no mesmo local aqui, ó. Você tem que ficar vindo aqui, ó. No duplicate aqui pra ver se tá no mesmo frame aí. Senão vai ficar meio estranho. Vem aqui nessa segunda opção aqui. Na segunda opção. No outro keyframe aqui na frente. Marca aqui também. Coloca o valor que você quiser. Um 70. É aqui uns... 10. Vou colocar 5 aqui mais ou menos. Vai ficar tipo assim. Tipo... Tipo... Vai dar tipo esse efeito aí do... Uma balançada aí na câmera. Aqui é o outro keyframe aqui, ó. Como vocês podem ver aí. No mesmo keyframe lá do duplicate. Você marca o da frente e marca o de trás. Aqui... 70 da frente. Aqui uns 5 mais ou menos. Se você quer um... Tipo animação aí que ela... Sei lá, uma animação mais da hora aí. Mais brutal. Você vem aqui nessa opção de shake settings. Vem em show. Vai lá embaixo. Aqui em tilt amplitude aqui, ó. No último lá. Você coloca aí 150. Ele vai dar tipo essa girada. Aí ele vai dar tipo essa girada. Se você quer um pouco... É... Sei lá, um pouco mais de balançada aí também. Atitude frequência. Colocar um. Ele vai balançar um pouco mais brutal aí. Aí você escolhe do jeito que você quiser. Eu vou marcando aí todas as opções aí da sim. Todas as batidas eu vou marcar aí. E eu estarei voltando aí, pessoal. É... Voltei aqui, pessoal. Depois de vocês terem marcado aí todas as opções aí da sim. Já coisa aqui. Eu vou mostrar pra vocês como ficou. Tipo... Tipo... Aí como vocês podem ver aí, ó. Já marquei todos os keyframes aí das batidas aí da SYNC. Depois aí de tudo, vocês vêm de novo aqui nesse cubo. Aí vocês estarão colocando o nome aí pra vocês. É o nome que vocês quiserem. Vem aqui, add effect. Selecione essa opção aqui, group. Coloque aí o nome. Qualquer nome aí que vocês quiserem aí, eu vou ver. Você coloca o mover, é só pá. Joga esses dois shapes aqui, ó. Aqui dentro do mover. Vocês vêm aqui em group de novo. Marca essa opção aqui, texto. Texto. Joga ali no mover. Aí vem aqui, seleciona outro group também. É... Coloca aqui cartoon. Vai ficar aí bem organizado. Eu recomendo vocês fazerem isso. Joga no mover e joga os shapes de novo lá dentro da cartoon. Do mover ele. Group cartoon. Pronto, vocês podem fechar aqui. É, vem aqui de novo, add object. Texto. E vocês estarão colocando o nome que vocês quiserem. Colocar aqui o nome. Essa template eu estarei disponibilizando depois aí do tutorial, hein. Joga lá no texto, aqui no grupo do texto. É... Depois de vocês terem colocado o nome, hein. Pá. Vocês selecionem a fonte. Sei lá, tem várias fontes aí, ó. Que tem aí, ó. Vou selecionar essa primeira aqui, a Dolphys. A Dolphys. A Dolphys, eu acho que é isso. Esse... Tickness aqui, vocês deixam zero. O bergo, se você quiser aumentar aí, eu vou colocar só um. Coloquei em um aí, mais ou menos. É, escale aqui, ó. Nessa última aqui, ó. Vocês colocam zero também. Não, eu acho que... Sem mais ou menos. Ela tem que ficar aí bem fininha, ó. Tipo, estilo 2D. Senão vai ficar meio estranho. Depois, caso aí você quiser copiar, ou se você achar que assim tá bom. Você coloca aí, esse detalhe aqui, pessoal. Se você tiver no computador fraco aí ou no celular, eu recomendo você deixar um 10 aí, 20. Um 10, mais ou menos. Mas se você tiver no computador assim bom aí, eu vou colocar aí 50. Talvez pese, de forma, um computador meio ruim. É... Deixa eu dar uma aumentada aqui, ó. Colocar aqui uns 200. 500, vamos ver. Ele fica muito bugadão ali, ó. Dos lados ali. Você vem aqui em Duplicate. Joga lá de novo esse nome lá no texto. Coloca aqui 2. 2. Coloca aqui um... É... Deixa eu achar isso aqui mesmo. Coloca aqui um vermelho. E joga um pouco ele pra trás, né? Cadê? Vem aqui no... Position. E joga lá pra trás aqui, sim, mais ou menos. Aí se você quiser aumentar aqui o... O Bevel, eu coloco uns 5. Aí joga, vai jogando aqui um pouco mais pra trás, ó. Ele vai ficando assim. Se você quiser aumentar aqui, ó, 21. Vou colocar aí mais. Ele vai vendo aí do jeito que fica na mesa da hora aí pra você. Deixa eu dar uma ajustada aqui. Aumenta um pouco aqui também. Mas assim, eu vou colocar um aqui. Vamos ver como é que fica. É, tá bom. Aqui no... O Bevel pode colocar aí 2. Fica da hora. Colocar uns nombres aí da hora. Você mexe aí, ó, do que eu tô mexendo aqui. O jeito que fica mais da hora aí pra você, que você achar mais bonito. Acho que essa fonte aqui, ó. Acho que essa fonte aqui, ela não combina muito, sei lá. Mas tá bom. Ficando assim, ficando da hora. Ficando da horinha, você ia achar que tá mais ou menos. Você já pode dar OK. Quando colocado o nome, a fonte, tudo certo. Você fecha aqui, ó, nessa opçãozinha aqui. Minimiza. Depois vocês estarão vindo aqui, ó. É, a DD, o Object de novo. É, Group. Escreve aí, é, o Partículas, ou sei lá outra coisa que você quiser. Partículas. Joga lá no Mover. É, depois vocês vêm a DD de novo, Object. Shape e Retangle. Joga aqui em cima. Vocês estarão colocando aí 8.000. 4.100. Vai ficar assim meio bugadão, claro, mas logo eu resolvo isso. Vem no Group do Partículas. Vem aqui nessa terceira opçãozinha aqui do Position. Essa última aqui que vai pra trás e pra frente. Colocar menos 3.000. Pronto. Ou se você quiser deixar um pouco menos aí, ó, pra não ficar. Ah, depois eu vou colocar umas bordas pretas ali. Ele não vai dar nenhum tipo de bug. Vem aqui nessa opçãozinha aqui, Aparence. Vídeo. Vem aqui, Transparence On. Ative aí a Transparence. Vocês selecionam aí um vídeo aí que vocês tiverem. É um fundo aí d'orgas, não sei. Vocês baixem, é só procurar aí fundo d'orgas aí pra... Pra entrar aí, você acha? Vem aqui nesse vídeo, Select. Eu tenho uns fundos aí d'orgas. Deixa eu ver o que eu devo estar aqui. Fundos do ZAC. É isso. Seleciona qual quiser. Deixa eu ver qual que é o que eu vou usar. Vamos ver esse. Aí, ó. Vou usar esse mesmo. Tipo, vabazinho. Tipo, vabazinho. Tipo, vabazinho. Aí, como vocês podem ver o fundo aí. Tipo, vabazinho. Tipo, vabazinho. Pronto, aí como vocês podem ver o fundo d'orgas, hein? Se depois vocês selecionarem aí, vocês podem minimizar. É, pessoal. Se você quiser também colocar aí umas partículas a mais, você vem aqui em Group. Com umas partículas da hora aí. Alguma padrão, hein? Seleciona aí partículas de novo. Partículas 2. Vem aqui, add. Add object. Partículas. Joga lá no partículas. Pode deletar esses daqui, ó. Se só você clicar aqui nesses quadradinhos. Delete. Aqui ele vai aparecer. Seleciona aí branco mesmo. E aí você clica em quadradinho. Delete. E vem embaixo aqui no Delete. Deixa assim mesmo. Aqui no... Colocou uns mil mais ou menos. 10. Coloque box. 0 aqui. 0, 0. 0 também. 0, 0. Ele vai ficar meio bugadão assim, mas logo nós vamos resolver. Link em Custom. Desce lá na última opção do Custom. Spread, coloca 0. Se gravite, se quiser, 0, 0. Aqui coloca um 100. 100, 100. Vem aqui nesse frame aqui no começo. Clica no XGINLE para tirar ele. Coloca 10. Agora marca o frame aqui de novo. Coloca 6. Pronto. Aqui nesse spread aqui. Coloca uns 5.000. 5.000. 5.000. 5.000. 5.000. 5.000. 5.000. Sim, mais ou menos. Pois, se você tiver uma imagem aí, eu vou baixar uma imagem aqui. No Google você acha, pessoal. uma maconha png baixinha além png para funcionar e filé imagens selecionei qualquer uma que tiver em png essa primeira ou segunda lhe dá do mesmo jeito vou pegar deixa eu ver que eu peguei aqui você daqui tá em png pegar os aqui que tá em png salvar como você clica o botão direito nela lá na área de trabalho só fechar esse aqui vai lá onde que tá a opção que custa o texto vai lá na coisa na imagem png na folha aí não tiver png selecione como vocês podem ver aí ó vai tá as folhazinhas subindo você vem aqui nesse roteiro que eu coloco 360 é o texto pedindo 300 também tipo uma base se você você achar que tá como que fala é tá muito essas coisas tá muito perto as coisas ali vocês vêm aqui como que fala vocês vêm aqui em spread coloca mais aí ó o máximo que puder vai ficar mais longe tipo uma base ficou meio bugado aí porque eu acho que a que é o cartão eu vou deixar ela aqui aditivo aí ó mas daí vai ficar meio estranho mas fica da horinha aí ó as partículas ali subindo tipo uma base aí depois de vocês ter que tá terminado em tudo isso aí que se vocês quiserem fazer essas coisas vocês é a de defect se vocês quiserem tacar um color corrector mas primeiro recomendo eu anti-alise tipo assim jogo anti-alise para cima do Duplicate aí tipo uma base ele tá com anti-alise em cima do Duplicate eu deu fé de novo color corrector e hoje tá com o color correto tá caiu a de álbum e aí você coisa aí vocês coloca aqui nessa opção bem se quiser a opção wait a gente que coloca um sem mais ou menos aí no color corrector você estará mexendo aí ó no cano 1 aqui ó fica muito claro aí vocês diminui aqui ó você vê do jeito que ficar mais da hora aí para você com cinco tipo uma base ficou muito claro aí vocês podem diminuir aqui mesmo noventa aqui ó ó e aí tenta aqui ó deixa eu ver aqui você viu o jeito que fica melhor aí se quiser um brilha mais sei lá você escolhe o jeito que você quer 10 você escolhe o jeito que você quiser do jeito que você gosta vou deixar assim mesmo você acha que já tá bom você quiser aumentar também aqui o radial deixar mais claro, mais escuro deixar isso aí, padrão depois vem a ddefect de novo vem aqui em shutter desce lá embaixo da shutter vai ter essa bordinha, você coloca aqui 100 essa fade aqui, você coloca 0 como vocês podem ver a entre praticamente já tá quase toda pronta tem outros efeitos aí se você quiser colocar aí ou não não sei, tem vários aí colorise, bloom esse bloom é tipo dar uma clareada não brilha aí, se você quiser colocar em cada 5 e cada batida que é você ficar na batida você colocar esse brilho aí fica da hora também tipo, eu vou mostrar mais ou menos como é que vai ficar coloca 0 daí que você pode mexer na cor dele ó se você quiser colocar em cada batida esse bloom fica aí da roda que você pode mexer na cordilha eu vou tirar aí porque vai dar mais trabalho aí se você quiser aí pode fazer aí, demora mais também só isso mesmo pessoal aí pra salvar se você não sabe aí como salva você vê nessa opçãozinha aqui ó é esse coisinha de download e mod aqui você coloca extremo com a lente depois que eu vou se formar você seleciona esse formato aí mesmo depois você clica aqui em start video render ele vai começar a render talvez demore uma hora ou mais aí 30 minutos, depende aí do computador de vocês demora aí e pronto o vídeo vai ser baixado aí você vai clicar pra baixar o vídeo se caso aí não abrir no como é que fala no reprodutor de vídeo de vocês você tem que converter ele aí tem alguns programas aí pra converter você converte o vídeo e pronto se você for virar pro youtube sei lá o que você vai fazer você envia e é só isso mesmo pessoal se tiver alguma dúvida deixa nos comentários é isso aí pessoal até mais e fui pessoal e tchau